Olá, eu sou Baruque Magno, crioplaxista, e hoje eu vou te mostrar como fazer um ajuste para a região sacra com o paciente de lado. De antemão, quero te pedir o seguinte, se você gostar desse conteúdo, lembre de curtir, compartilhar, fazer seu comentário, isso é muito importante. É a única maneira que eu tenho para saber se você realmente está achando esse conteúdo de valor. Isso me incentiva a produzir mais conteúdos como esse. Além disso, a plataforma entende que é relevante e vai divulgar para muito mais pessoas. Vamos lá? Você coloca o paciente de lado, ele deita de lado, fica de frente para você, isso, de lado. Você chega ele o mais próximo da maca, para a ponta da maca possível, tá? Chegue mais um pouquinho, por favor. Ajeita aqui a cabeça dele, beleza? Coloca alguma coisa para ele colocar a cabeça, um travesseiro ou a própria cabeceira da maca aqui. Pronto. A perna inferior fica um pouquinho dobrada. Agora, o que vai determinar, onde eu vou fazer a manipulação correta para ajustar a região, é a posição da perna superior. É muito importante. Então, eu vou dobrar a perna dele o máximo, passando da região aqui do joelho, tá certo? Está acima da região do joelho, tá? Então, com certeza, eu vou atingir aqui a região sacra. E não pode ficar inclinado, tá? Inclinado. Tem que ficar assim, reto. Pronto. Eu vou pegar a rotação dele mais um pouco, segurar aqui embaixo, no braço dele. Não é puxar ele para cá. Eu vou rotacionar assim, para cima. Assim, tá? A mão inferior segura no braço superior. Tá certo? E agora, eu coloco meu braço aqui por dentro dele, ou assim, tá bom? Agora, aqui é de suma importância que você observe. Você tem que colocar a sua perna na perna superior do paciente. Só que não é como ajuste para outras regiões, nesse caso da região sacra, não é aqui no joelho dele. O seu joelho no joelho dele. Muito pelo contrário. Você suspende mais a sua perna. Na verdade, a sua canela que vai pegar aqui no joelho dele. Tá? Aqui, ó. Suspende aqui, é importante. Tá bom? E a posição da sua mão? A perna já está posicionada corretamente. Agora, a posição da sua mão. Só é você segurar aqui na região sacra. Aqui em cima. Ó. Você vê aqui, ó. Termina aqui, ó. Tá? A região lombar, vem a região sacra. E você segura aqui, ó. Ó. A sua mão aqui, ó. Calcânio da mão. Junto com o pisiforme aqui, ó. Ó. Na região sacra. Tá vendo? Região sacra. Então, você rotaciona o ombro dele para a maca, dessa maneira, ou assim, como for mais confortável e melhor pra você e para o paciente. Assim, rotaciona. Segura aqui na região sacra. E ao mesmo tempo que você empurra o seu braço para você, você abaixa a sua perna. E assim é feito o ajuste. Dessa maneira, ó. Rotacionou. Rotacionei. Peço pra ele inspirar. Puxando aí, depois soltando. Expira. No final, eu faço o ajuste. Tá ok? Já fez o ajuste aqui. Até instalou. Não sei se deu pra ouvir aí. Tá? Mas eu vou simular de novo aqui, ó. Pegou, rotacionou. Ó. Vem pra você. Ao mesmo tempo, você abaixa a perna, ó. Cuidado. A perna tem que estar mais suspensa aqui. A perna dele. Ó. E fez o ajuste. Ok? Tá aí. Se você gostou, te peço de novo. Curta, compartilhe e dê seu like. Vai depender da plataforma que você esteja. Lembre-se, fazendo isso, a plataforma entende que é relevante. E você vai ajudar a distribuir pra mais pessoas. E eu vou entender que você tá gostando. E vou ficar incentivado a produzir um conteúdo igual a esse pra você. Beleza? Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí